Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no seu intervalo do dia para aprender sobre consultoria, para aprimorar seus conhecimentos, para tirar dúvidas e principalmente para aprender e aplicar na prática aquilo que a gente conversa por aqui. Nessa semana nós estamos falando sobre segurança dos alimentos, nós já falamos sobre a questão da higienização, falamos sobre comportamento de equipe, trouxemos definições de segurança dos alimentos para a gente entender na prática como que a gente consegue garantir isso no estabelecimento do cliente e claro, entendemos a nossa responsabilidade como profissionais área de alimentos em relação à segurança dos alimentos. Deixa eu ver quem está aqui comigo, Nutri Joana, Yara, Gabriela, Jeane, Jessi, Rê, Shirley, Suelen, Thaís, Patrícia, Susana, Joel, Maíra, João Paulo, acredito que seja, Patrícia, Jamile, Vani, sejam todos muito bem-vindos, um ótimo almoço para você, um excelente dia, vamos falar sobre controle de temperatura, a importância do controle de temperatura para a segurança dos alimentos. Olá Priscila, Patrícia, Joana, um excelente dia para vocês, me conta aqui de onde você é, fala para mim se você já almoçou, eu não almocei ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai almoçar por aqui, quero saber de onde você é, me conta aqui, eu sei que tem uma galera do Brasil inteiro que nos acompanha aqui no meio de consultoria, se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso meio-dia, aqui no Instagram a gente se encontra de segunda a sexta, sempre meio-dia, para falar de consultoria, para falar de responsabilidade técnica, para falar de segurança dos alimentos, de boas práticas, tudo o que envolve o nosso trabalho, né, como consultores, profissionais da área de alimentos dentro das cozinhas desse Brasil, né, e na verdade, gente, esse encontro, ele serve justamente para que a gente possa tirar dúvidas, esclarecer coisas, se atualizar, aprimorar os conhecimentos, se capacitar na área da consultoria, então de segunda a sexta eu te convido a estar comigo ao meio-dia para a gente se encontrar aqui e falar de consultoria, deixa eu ver aqui, ó, galera de Recife, Rio de Janeiro, Barra Mansa, Alagoas, RT na Bahia, que legal, Paraíba, Recife, São Paulo, ó, a maioria da galera não saindo, hein, pois é, estamos nos preparando para esse momento, né, tão importante do dia que é o nosso almoço, mas é um prazer para mim estar aqui com vocês nesse horário, onde a gente dá uma desacelerada justamente para descansar um pouco e a gente poder estudar juntos, né, se capacitar aqui juntos nesse momento, tá, ó, Cacoal, eu já fui para Cacoal, hein, gente, conheço Cacoal, Recife, Fortaleza, Santa Catarina, São Lourenço, Brasil inteiro aqui, sejam todos bem-vindos, é um prazer poder levar um pouco do meu conhecimento aí de consultoria para vocês em todo o Brasil, para vocês aplicarem e aprimorarem aí o trabalho de vocês, tá, vamos lá, a galera de Recife está em peso aqui, hein, estou chegando em Recife com o meu conteúdo, hein, que bom, que bom saber que as nossas redes sociais podem alcançar vocês onde quer que vocês estejam, né, ó, Goiânia, então vamos lá, hoje eu quero falar sobre controle de temperatura, a importância do controle de temperatura para a segurança dos alimentos, se tem uma arma poderosíssima que nós temos nas nossas mãos para garantir segurança dos alimentos é controle de temperatura, é você pegar o seu termômetro, né, e usar ele de verdade, aí nas suas consultorias, no seu trabalho como RT, como gestor de UAN, enfim, por que que é importante a gente entender de controle de temperatura, gente, por que que é tão importante, por que que faz tanta diferença? Dentro de, do setor de alimentação, vamos dizer assim, várias armas a gente tem para controlar crescimento microbiano e até para eliminar micro-organismos, né, então, por exemplo, numa indústria a gente tem a pasteurização, né, que ajuda na eliminação de muitos micro-organismos, né, a embalagem também ajuda muito, né, então, por exemplo, o leite de caixinha, ele dura mais do que o leite de saquinho, por quê? Porque além da pasteurização que os dois passam, o leite de saquinho também passa, mas a embalagem ajuda na conservação também, então, essa tecnologia nos ajuda no controle de micro-organismos. Nós temos também as embalagens a vácuo, que também, né, prolonga aí um pouco a vida útil do alimento, por quê? Porque a gente elimina oxigênio, que dá condição para o micro-organismo se desenvolver, então, se eu tiro esse oxigênio, eu estou impedindo micro-organismos de se desenvolver normalmente, porque ele não está no ambiente ideal. Nós temos a questão do pH, que também ajuda na eliminação de micro-organismos ou no controle. Nós temos também a liofilização, que é quando a gente tira a água, né, então, por exemplo, o leite em pó, ele dura muito mais do que o leite de saquinho, do que o leite líquido, por quê? Porque eu tirei a água, que é também um dos fatores que dá condição para o micro-organismo se desenvolver, né? Então, quando eu vou eliminando esses fatores, oxigênio, água, né, atividade de água, pH, quando eu vou eliminando esses fatores que dá, então, para o micro-organismo essa condição dele se desenvolver, eu vou dificultando esse crescimento microbiano e eu vou conseguindo, então, manter a qualidade, a segurança e até estender um pouco a validade do produto, né? Então, por exemplo, uma carne congelada, ela dura mais do que uma carne na refrigeração, né? Por quê? Porque a temperatura muito mais baixa, para muitos micro-organismos, até estaciona o crescimento dele, tá? Para alguns, desacelera. Então, entender de crescimento microbiano, gente, entender de microbiologia, estudar os micro-organismos vai te trazer condições de tomar decisões em relação aos processos do seu cliente, tá? E por que o controle de temperatura é tão importante, então, no serviço de alimentação? Porque se você for pensar numa cozinha de um restaurante, de uma lanchonete, de uma padaria, a gente não tem tanta tecnologia, sim, a nosso favor. A gente não tem, por exemplo, em todos os lugares, embalagens a vácuo, a gente não tem um ultra-congelador, a gente não tem como trabalhar muitas vezes com PH, né? Então, o que que a gente vai usar de ferramenta e de arma para isso? O controle de temperatura, porque todo restaurante tem uma geladeira, todo restaurante, lanchonete, padaria, supermercado tem um freezer, né? Então, isso me dá condições, é a minha principal arma ali, para controlar o crescimento microbiano, porque eu não tenho a tecnologia de uma indústria para trabalhar com leofilização, pastoralização e com outros mecanismos que são possíveis, tá? Então, dentro da cozinha, gente, controle de temperatura é o nosso principal mecanismo de controle de crescimento microbiano. Claro que um ambiente limpo, como a gente falou, uma equipe treinada, né? Um local organizado, lavagem de mãos, tudo isso também vai contribuir. Minimização de risco de contaminação, evitar contaminação cruzada, tudo isso também contribui, tá? Mas não adianta eu fazer tudo isso se eu deixo uma carne sob a bancada muito tempo, se eu não tenho um equipamento que conserve os alimentos à temperatura correta. Eu posso estar evitando a contaminação cruzada lá na cozinha e ter uma carne apodrecendo na geladeira, ter uma carne contaminada numa bancada, vocês entendem? Então, o crescimento microbiano, ele é controlado pelo controle de temperatura dentro do serviço de alimentação. E quando que a gente faz o controle de temperatura numa cozinha? Gente, o tempo inteiro. Quanto mais você fizer, melhor, tá? Quanto mais vezes você fizer o controle de temperatura, melhor. Então, por exemplo, no recebimento, eu tenho que ter controle de temperatura. Eu tenho que receber uma carne refrigerada com temperatura de carne refrigerada, abaixo de 4 graus. Ah, e subir um pouquinho? Sim, ok, a gente pode aceitar uma variação mínima. Mas eu não posso receber uma carne refrigerada a 10 graus, a 12 graus, 15 graus. Eu já tô recebendo uma carne com crescimento microbiano aceleradíssimo, tá? Carnes congeladas ou qualquer alimento congelado, menos 18 graus. Ah, e a gente, muitos locais, né, dependendo do tipo de alimento, menos 12 também é uma temperatura aceitável. Agora, eu não posso receber uma carne que eu tinha que receber congelada, ela perdendo o líquido, ela desmanchando, ela amolecida. Entendeu? Então, a gente tem que respeitar as temperaturas em suas etapas do processo. Armazenamento, vem logo depois do recebimento. Eu preciso armazenar carnes refrigeradas, principalmente, ou alimentos refrigerados, imediatamente após o recebimento. Eu não posso deixar em cima de uma bancada e sair recebendo outras coisas, ou correr pra cozinha e fazer outra coisa e deixar essa carne ali exposta. Por quê? Porque ela tá perdendo temperatura pro ambiente, tá dando condição pro micro-organismo se desenvolver. Estamos aí perdendo a qualidade e a segurança dessa matéria-prima. Então, recebeu, principalmente, os alimentos refrigerados, já armazena. Depois, a gente armazena os congelados. Depois, a gente armazena os não perecíveis, tá? Então, sempre seguir essa sequência. Refrigerados, congelados e não perecíveis. Outro ponto importante. O meu equipamento que recebe esse alimento, que vai ser refrigerado ou congelado, precisa estar com a manutenção em dia. Precisa estar com seus termostatos funcionando, né? Precisam estar conservando o alimento na temperatura que eu preciso. Menos 18, abaixo de 4, né? Além disso, vou preparar o alimento. Tirei do refrigerador ou tirei da câmara fria. Lembrando que descongelamento sempre sob refrigeração. Eu não vou descongelar no sol, eu não vou descongelar em temperatura ambiente, eu não vou descongelar na pia com água, não vou descongelar dessa maneira, porque isso está errado, eu estou expondo o alimento a crescimento microbiano. Então, não pode. Outro fator importante. Controle de temperatura durante o preparo. Sim, durante o preparo a gente também controla. Como assim, Mayara? O tempo que eu vou manipular esse alimento tem que ser o mínimo possível. Então, eu vou deixar ele exposto. No tempo que eu estou limpando uma carne, que eu estou temperando essa carne, porcionando essa carne, é o tempo mínimo. Fiz essa atividade, eu já vou encaminhar essa carne ou para a refrigeração ou para o cozimento, se ela já for preparada. Então, o tempo de temperatura ambiente é o mínimo possível para a preparação. Na sequência, se essa carne for para a refrigeração, abaixo de 4 graus. Se essa carne for ser frita, assada ou cozida, o centro do alimento durante o preparo precisa passar dos 70 graus. Ou seja, fora vai estar mais quente, porque a gente vai cozinhar de fora para dentro. O meio do alimento tem que estar acima de 70 graus para eu ter certeza que todo o alimento passou dessa temperatura, a gente teve o cozimento adequado e a eliminação dos micro-organismos que a gente precisa. Como que eu vou aferir a temperatura do centro do alimento? Gente, com o termômetro espeto. Então, eu vou furar a carne, principalmente se forem carnes altas, uma lasanha, um bolo, o que for, que tiver uma superfície muito... Se for muito alto, a gente vai usar o termômetro espeto. Após a preparação, qual que é o destino desse alimento? É aquecimento ainda? Ou é refrigeração? Vamos supor que você fez um pudim. A gente faz ele quente, mas a gente serve ele frio. Então, eu vou até encaminhar para a refrigeração. Certo? Agora, um alimento, uma carne, por exemplo, que a gente vai manter ela quente até ela ser servida, então vai para um banho-maria, vai para um rixô, que vai manter esse alimento acima dos 60 graus, 65 graus. Então, vocês percebem que durante toda a cadeia, a gente está cuidando da temperatura? Eu não estou dando condição para o micro-organismo ter um ambiente adequado para se desenvolver. Entende? Então, recebimento, eu referi temperatura no armazenamento, o alimento está sendo conservado em uma temperatura ideal. Durante o preparo, eu estou monitorando isso. Após o preparo, enquanto eu aguardo o serviço, ao cliente, né? Ou o buffet, ou o alacarte, que eu vou montar o prato para o cliente na cozinha, o alimento está na temperatura correta. Ou de aquecimento, ou de refrigeração. Certo? Então, em toda a cadeia, a gente vai ter controle de temperatura. Com isso, a gente consegue controlar o crescimento microbiano, a atividade enzimática, que também tem, né? Que pode modificar a textura, o sabor e até a aparência do alimento. Então, por exemplo, uma maçã. Por que ela fica marrom em poucas horas? Por quê? Porque existe uma atividade enzimática ali que traz esse escurecimento para a fruta. Então, se eu conservo ela numa temperatura, ou até a carne também, se a gente pega uma carne, deixa fora da geladeira, ela começa a escurecer. Então, a gente tem tanto atividade enzimática como crescimento microbiano, enfim. Então, a gente consegue conservar esse alimento seguro através do controle de temperatura. Gente, não tem outro caminho, tá? Não tem jeitinho brasileiro. Com o micro-organismo, não se brinca, tá? Então, não dá para eu fazer isso de vez em quando, não dá para eu tentar fazer de outro jeito. Tem que seguir essas temperaturas e essa forma de conservação, tá? Deixa eu ver aqui. Maiara, um estabelecimento que estou atuando como consultora solicitou nota fiscal para fazer o meu pagamento, mas não tenho MEI nem CNPJ. Como pode me explicar como seria melhor fazer isso? Natália, daqui a pouco eu falo sobre isso com você, tá? Deixa eu responder as dúvidas sobre o nosso assunto de hoje, só para a gente não fugir do tema, tá? Tempo e temperatura é importantíssimo. Exatamente, gente. A gente sempre vai combinar tempo e temperatura. Por isso que o preparo é em tempo mínimo. Se a gente mantém o alimento acima de 60 graus na exposição, a gente consegue manter ele por algumas horas, de 4 a 6 horas, depende do alimento, se a gente teve esse controle certinho. Então, a gente aumenta a validade do produto com temperatura e tempo, tá? Com esse tipo de controle. Maiara, seria o caso da atmosfera modificada? Tatiane, pode ser a atmosfera modificada e pode ser a embalagem a vácuo simples mesmo. Só de eu tirar o oxigênio da embalagem, não é uma embalagem com a atmosfera modificada, é uma embalagem de plástico comum, só que eu eliminei o oxigênio dentro dela, eu já consigo melhorar a conservação dela e ter uma vida útil um pouco maior, tá? Gente, dúvidas sobre o assunto? Se quiser, pode deixar aqui no chat, tá? Enquanto isso, eu vou responder a Natália. Natália, antes de você começar a atuar como consultora, você tem que formalizar a sua atuação, tá? Ou você vai ter uma empresa aberta que não é MEI, tá? O consultor de alimentos não se enquadra no MEI. Então, você tem que procurar um contador para formalizar isso como empresa aberta, ou você tem que ir até a prefeitura da sua cidade e fazer um cadastro de profissional liberal. Com o cadastro de profissional liberal, você consegue tanto emitir nota avulsa pelo próprio site da prefeitura, ou o RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, tá? Você não pode fechar um contrato com o cliente sem essa formalização. Por quê? Porque você está atuando perante o seu município de forma informal. Você não tem um registro em lugar nenhum, nem como empresa, nem como pessoa física. Entende? Então, corre lá na sua prefeitura e regulariza isso. Porque aí você vai conseguir emitir a nota pelo site da prefeitura ou o RPA, caso a prefeitura não tenha esse sistema. A maioria das prefeituras já tem, tá? Então, verifica isso com a sua prefeitura, tá bom? Maiara, para um serviço de self-service que precisa fazer os preparos bem antes de começar a servir e não tem espaço para deixar esses preparos em banho-maria e também já liberar o fogão para outros. Denise, se não tem espaço, vai ter que diminuir as opções do seu buffet, tá? O dono, ele só pode fazer aquilo que a cozinha dele comporta. Se ele não tem equipamento suficiente para manter os alimentos seguros, ele está se expondo a um risco gigantesco de ter uma complicação aí, uma contaminação aí que vai trazer denúncia, vai trazer fiscalização. Então, assim, eu tenho que fazer na minha cozinha o que minha cozinha comporta. Se eu não tenho equipamento suficiente para manter meus alimentos na temperatura correta, minimiza a produção. produz menos, tá? Isso é o certo. Se o seu cliente vai fazer isso, é uma outra história. Mas é a orientação que você tem que dar para ele. Eu não posso fazer preparos e deixar em temperatura ambiente, gente. Isso não existe. Se chega um fiscal nessa cozinha e vê carne, vê molho, vê arroz, feijão, temperatura ambiente, é problema na certa, tá? Se ela coloca no balcão self-service e está na temperatura ideal, Denise, não tem problema nenhum. O que ela não pode é deixar na temperatura ambiente, tá? E esse balcão tem que estar ligado e tem que estar mantendo esse alimento na temperatura certa, certo? Então, se está na temperatura certa, ok? Agora, na temperatura ambiente, jamais, jamais, gente, pelo amor de Deus, tá? Está no balcão aquecido, está tudo certo, tá? A gente está mantendo o controle de temperatura do alimento, tá bom? Agora, fora do balcão aquecido, não. E, claro, esse balcão aquecido mantendo o alimento acima dos 60 graus, entendeu? Até porque ela está botando antes, vai ficar mais tempo exposto, então, tem que estar acima dos 60 graus, certo? De preferência, se tiver essa opção aí, é, tampado até os clientes chegarem, quando os clientes chegarem, a gente vai abrindo, tá? Se puder, está tampado melhor, porque aí não está perdendo a temperatura para o ambiente o tempo inteiro que ficou exposto, certo? Gente, é isso, eu queria trazer essa, essa consciência para vocês, essas orientações para vocês em relação ao controle de temperatura, porque não é só quando o alimento está lá exposto que a gente oferece a temperatura, tem esse momento também, o alimento exposto lá no balcão, no richô, no que for, e a gente, é, e a gente vai, é, deixar ali no equipamento, mas a gente tem que conferir se o equipamento está mantendo o alimento seguro, tanto na temperatura de refrigeração, como na, de conservação por aquecimento, né? É, e quando faz comida e vai repondo o balcão, e a comida da reposição, a comida que está na cozinha, tem que estar aquecida, e a comida que, que, está lá fora, tem que estar aquecida, tá? E aí eu vou repor, essa comida que está saindo da cozinha, tem que estar aquecida para ir para o buffet, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência, a comida que sai da cozinha, que vai repor a que está lá fora, ela precisa chegar lá fora já quente, tá? O balcão, gente, banho-maria, é rixô, precisa manter o alimento quente, ele não vai aquecer o alimento, tá? Então, o banho-maria, ele mantém o alimento aquecido, ele não tem a força de um fogão, né, para aquecer o alimento, claro que, se tiver pouco alimento, ele estiver muito quente, ele vai fazer isso, mas, o que que a gente faz? Já coloca o alimento bem quente, para que ele consiga ir mantendo essa temperatura, tá? Porque é por condução, por contato, né, a resistência aquece a água, a água aquece a cuba, para a cuba aquecer o alimento, tem muita barreira, né, então, quanto mais quente o alimento chegar na cuba, melhor, tá? O que mais? Para aferição no buffet, melhor o termômetro espeto ou laser? Paulinha, o espeto, é, ele é mais para esse, para esse momento de, ver se o centro do alimento está quente, se forem molhos, o espeto vai ser mais interessante, mas, por uma questão de facilidade, no buffet, a gente usa o, o laser, porque, eu não vou ter como ficar limpando esse espeto, ali na frente dos clientes, para cada alimento que eu for, é, aferir, a questão do espeto, é que, se eu coloco ele no molho, eu tenho que limpar ele, para colocar ele no feijão, tem que limpar ele, para colocar ele em outro alimento, eu não posso estar espetando, todos os alimentos, então, ali no buffet, se eu já tive, um bom controle de temperatura, lá na cozinha, se eu já trouxe o alimento, bem aquecido, lá para o buffet, né, se eu, já, tive todo esse controle de temperatura, o meu equipamento, está na temperatura correta, de conservação, eu posso usar o laser, no buffet, tá, que aí, eu não vou ter essa questão, de ficar higienizando o espeto, outra coisa importante, que a gente tem que entender, é que lembra que, ao aquecimento, é por contato, então, a água, a resistência, aquece a água, a água, aquece a cuba, a cuba, aquece o alimento, a cuba, está por baixo, então, a tendência, é que a superfície, perca mais temperatura, do que o fundo, então, se quando você vier com o laser, que mede a temperatura, só da superfície, a temperatura estiver, ok, isso quer dizer, que o fundo, vai estar mais quente, entende? Por quê? Porque o fundo, não está tendo contato, com o ambiente, para perder temperatura, tá? Então, dá para usar o laser, no buffet, dentro da cozinha, o espeto, é mais interessante, porque a gente, vai ver o centrinho mesmo, tá? Então, se eu estou tendo, todos os controles, lá de dentro, aqui fora, eu também estou mantendo, eu vou ter o equipamento, ok, funcionando adequadamente, na temperatura que eu preciso, então, dá para usar o laser, tá? Meu estádio, fiz esses procedimentos, a empresa atendia bem, esses requisitos, que legal, parabéns para a empresa aí, como orientar o preparo da maionese, quando a batata cozida, não dá tempo de esfriar totalmente? Denise, aí você vai ter que dar seu jeitinho aí, com a sua equipe, eu posso te dar uma ideia aqui, que não vai funcionar, tá? Vê o que dá para fazer, prepara essa batata antes, organiza aí, os seus processos na cozinha, tá? Porque aí depende, isso aí é muito específico, de cada lugar, você vai ter que ver, com a sua equipe, que sugestões, que eles dão, para vocês melhorarem, esse processo, tá? Após o preparo em alimentos, os alimentos eram armazenados na estufa, até a hora de servir no self-service, olha, então se manter o temperato, se estava mantendo a temperatura segura, gente, está tudo certo, tá? Controle de higiene, de conservação, está valendo, o que importa, é manter o alimento na temperatura segura, para alimentos quentes acima dos 60 a 65 graus, para alimentos frios abaixo dos 4 graus, tá? Gente, é isso, espero ter ajudado vocês, com essa parte de controle de temperatura, vão surgir desafios, cada local vai ter sua dinâmica, vai ter seus processos, cada local vai ter sua forma de trabalhar, mas se eu seguir a temperatura de controle de micro-organismo, gente, está tudo certo, estou protegendo esse alimento de crescimento microbiano, e consequentemente, eu estou ajudando aqui o estabelecimento, né, a oferecer alimentos seguros, de qualidade para os clientes dele, tá? Segurança dos alimentos, gente, é nossa missão, é nossa responsabilidade, e mais do que isso, todo cuidado é pouco, quando a gente pensa em segurança dos alimentos, tá? Qualquer falha, pode comprometer o alimento, e a gente não tem uma segunda chance, de dar um alimento seguro para alguém, a gente sempre tem que acertar, a gente sempre tem que entregar o alimento seguro para o cliente, então, se preocupe aí com a higiene, com a equipe, com o controle de temperatura, no estabelecimento que você tiver, porque dessa maneira, você vai estar contribuindo, para que essa segurança dos alimentos, seja uma realidade, nos estabelecimentos que vocês atuam, tá? A gente falou de controle de temperatura hoje, gente, para ter controle de temperatura, precisa ter registro em planilha, se você tem dificuldade de fazer planilha, se você não tem tempo de fazer planilha, se você nem sabe como fazer essas planilhas, aqui no consultório de alimentos, nós temos um curso online, com certificado, só de planilhas de controle, de temperatura, de higienização, dos manipuladores, de coleta de amostra, controle de pragas, manutenção de equipamentos, a questão do óleo, nossa, tem muita coisa legal, então, se você quiser conhecer as minhas planilhas, e usar elas aí, nas suas consultorias, me chama no direct, que eu passo todas as informações, para vocês, tá? um curso online, onde você não só vai ter acesso, a mais de 40 ferramentas, editáveis, para você utilizar, nas suas consultorias, planilhas editáveis, e checklists, para você usar, você também, vai entender, como utilizar, como editar, como aplicar, aí nas suas consultorias, ou no seu trabalho, como RT, tá? Então, se você quiser conhecer essas ferramentas, que vai te ajudar no controle de temperatura, em todos os demais controles do processo, me chama no direct, que eu passo todas as informações, para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, amanhã, nós vamos falar, sobre controle de pragas, e o como que isso interfere, na segurança dos alimentos, qual que é o seu papel, em toda essa história, aqui com as pragas, tá? Espero vocês, então, até amanhã.